Cientistas brasileiros tentam explicar por que, em alguns casos, pacientes mais velhos e portadores de doenças graves conseguem se recuperar da Covid-19, enquanto outros mais jovens e sem comorbidades acabam sendo mais afetados pela doença. A explicação estaria no fator genético. Tem que se proteger. É o idoso, no meu caso, 65 anos de idade, e as pessoas que têm comorbidades, têm certas doenças, são fracas, não têm um sistema imunológico ainda resistente. Os demais devem tomar cuidado, sim, mas se contrair o vírus, não tem que entrar em pânico. A orientação do presidente Jair Bolsonaro, feita agora há pouco em uma transmissão online, vai na contramão do recomendado pela comunidade científica. Aplaudida na auto-hospitalar, aos 97 anos, dona Nenê se recuperou do novo coronavírus. Foram seis dias de internação. Eu fiquei feliz demais, muito feliz mesmo, porque saber que eu estava num momento muito perigoso. Dona Nenê intriga os cientistas. Pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus e são a maioria das vítimas da doença. Portanto, dona Nenê é uma exceção. Os cientistas acreditam que a resposta para esta dúvida está na genética. Os pesquisadores investigam se a genética de alguns pacientes idosos oferece uma superproteção contra a covid-19 e se, por outro lado, material genético de jovens saudáveis que morreram da doença tinha alguma mutação que os deixaram mais suscetíveis ao vírus. Pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo se debruçam sobre o tema. Será que ele não penetra? Será que o vírus não penetra nos tecidos das pessoas resistentes? Ou será que penetra, mas não destrói as células? Ou será que ele ativa alguns genes que os protegem? A gente não sabe. A pesquisa está na fase de coleta de amostras de células de sangue de pacientes idosos, principalmente os com idade entre 90 e 100 anos que resistiram à covid-19. Em laboratório, as células adultas desses superresistentes devem ser reprogramadas para voltar ao estágio de células-tronco, capazes de se diferenciar em diversas linhagens de células, como as do pulmão, coração e rins. Essas diferentes linhagens celulares serão expostas ao novo coronavírus para descobrir se o vírus tem o poder de infectá-las e como elas se comportam quando expostas à covid-19. Já o material genético de jovens sem comorbidades que desenvolveram a forma grave da doença e morreram será fornecido pela Faculdade de Medicina da USP, que realiza autópsia minimamente invasiva em pacientes que faleceram no Hospital das Clínicas de São Paulo. O estudo pode ajudar no desenvolvimento de tratamentos para a doença. A gente quer entender melhor como é que o gene age para proteger, o que ele faz para causar uma forma letal. E aí sim, isso pode levar a novos tratamentos. Bom, se você conhece alguém com mais de 90 anos que já teve a covid-19 e apresentou sintomas leves, pode entrar em contato com a equipe do Centro do Genoma Humano pelo e-mail estudocovid.gmail.com.